Uma decisão complicada ali no momento da janela entre colocar o pneu slick ou não, mas a gente manteve a tranquilidade, estendeu um pouquinho mais a parada de boxe e acabou dando tudo certo para concretizar essa vitória na Corrida 1, que agora é a nossa quinta no ano em Corrida Principal. É muito feliz, a gente teve duas bolas na trave aí, como diz aí todo mundo, mas sabia que ia chegar essa hora, a gente estava trabalhando muito duro, eu fisicamente, mentalmente, a equipe no carro inteiro. Primeira corrida, começamos na chuva, o carro não estava muito bom e equilibrado, consegui segurar o Barrichello Cacabueno e na segunda corrida o carro estava perfeito, a gente conseguiu acertar tudo para o seco e consegui guardar o carro, o pneu para o final, atacar o Atliuzão. E é isso aí, quem trabalha duro conquista os resultados.